A campanha Janeiro Roxo que trata do combate também na prevenção a ranceníase já começou. Essa iniciativa é para conscientizar as pessoas sobre a doença, o tratamento e a cura, já que o número de casos só aumenta aqui no Amazonas. A ranceníase é uma doença infecciosa causada pela bactéria, conhecida como bacilo de rancen. E o que muitas pessoas não sabem é que uma simples mancha com dormência é um sinal da doença. Por isso, a campanha do Janeiro Roxo alerta a população. O diagnóstico de ranceníase é feito nas unidades básicas de saúde e o tratamento, que é gratuito, também estão feitos nas unidades de saúde. A doença foi identificada no ano de 1873 pelo cientista Hansen. Hoje, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de pessoas infectadas, perdendo apenas para a Índia. O Amazonas, nas décadas de 80 e 90, ocupou o primeiro lugar. Hoje está no 17º, mas o número de casos continua aumentando. Segundo a Fundação Alfredo da Mata, a Organização Mundial da Saúde informou que, em 2018, foram registrados 411 casos. Agora, em 2019, vai fechar no mês de março desse ano. E, provavelmente, serão detectados aí 430 casos no Amazonas. O problema é que, entre esses números, tem muitas crianças que foram infectadas pelo bacilo de rancen. Qualquer doença em que criança é mais infectada é ruim, mas na ranceníase isso é um parâmetro epidemiológico de pior epidemiológica dessa doença. Algumas formas de transmissão ocorrem por meio de respingos da saliva ou gotículas que saem do nariz quando se tem um contato permanente com a pessoa doente. Em Manaus, a casa Andréa do Amazonas, que fica no Coroado, Zona Leste, recebe pessoas com a doença para o tratamento ou para morar mesmo. Ela já completou 40 anos, o mesmo tempo de moradia do seu José Rodrigues. O Nilton também foi tratado aqui por conta da doença. Hoje, é o diretor do abrigo. O preconceito, ele mata muita gente aqui, porque as pessoas têm medo de vir aqui nos visitar devido ao preconceito que existe ainda, pouco mais existe. Eles vivem de doações, portanto, quem puder ajudar é só ligar para o contato do abrigo 99222-4165. E para quem está assistindo essa matéria, vai uma dica de pessoas comuns, como eu e você. Eu acho que a gente não deve ter preconceito, porque eu acho que nós somos todos iguais, né? A gente tem que respeitar um é os outros. Com certeza. Drogas e gaiolas com galos de brigas são apreendidos em uma embarcação no município de Tefé, que você vê agora no nosso Giro pelo Interior. Aqui em Presidente Figueiredo, uma escola municipal foi invadida por vândalos até o momento não identificado. Segundo informações da gestora, foram levados um notebook, uma impressora e um computador, além de outros materiais que pertencem à escola. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do município e o caso está sendo investigado pela polícia. Em Maués, uma agência bancária da cidade, a 259 quilômetros de Manaus, amanheceu cheia de sangue, espalhado pelo local. As fotos de um caixa eletrônico coberto de marcas de mão em uma parede viraram mistério entre moradores da área. A polícia investiga se uma mulher foi vítima de agressão no local. Nesta quinta-feira, a PM esclareceu o caso. Uma aposentada com um ferimento na cabeça foi até o banco durante a madrugada do dia 1º e acabou deixando os rastros. Diversos moradores do município foram até a agência e ficaram assustados com o sangue que foi encontrado espalhado pela agência. Em nota, o banco informou que em relação ao acidente, a agência bancária colabora de forma irrestrita com as investigações. Em Tefé, durante a operação Embarque Seguro, os policiais militares apreenderam no barco Letícia Sofia, que faz linha de Tefé até Manaus, três tabletes de maconha do tipo skunk, somando quase 3 kg de drogas. Também foram apreendidos quatro gaiolas com quatro galos de briga, que se encontravam no setor de encomenda da embarcação. O destino seria o município de Coari e não tinha o nome do remetente. A droga e os galos foram conduzidos à delegacia de Tefé para os procedimentos cabíveis. Em todo o mês de janeiro, os centros culturais que são administrados pela Secretaria de Cultura do Estado aqui na nossa capital vão funcionar em horários diferenciados. Vamos conferir? Quem deseja aproveitar as férias para conhecer estes locais, precisa ficar atento e se planejar. Isso porque, devido à manutenção nos prédios, os horários de visitação foram alterados. A gente adequa para que a gente consiga tanto atender os visitantes, como atender em parte com manutenção, otimizando o gasto para a gente. O Teatro Amazonas será fechado para manutenção às segundas-feiras e começa a funcionar de terça-feira a sábado, de 9 às 15 horas, aos domingos de 9 às 14 horas. Os centros culturais Palácio Rio Negro e Palácio da Justiça vão funcionar de terça a sábado, de 9 às 15 horas, aos domingos, de 9 às 14 horas. Às segundas-feiras também serão fechados para manutenção. Já a usina Chaminé e o Povos da Amazônia ficarão fechados em janeiro. A lista completa com os horários de funcionamento pode ser consultada no site da Secretaria de Cultura. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Outras notícias você acompanha agora no SBT Brasil. A todos uma ótima noite. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri